Mas uma foguete! Salve, tropa! Gameplay aqui Kametain jogando Free Fire Aqui com o mano Luiz Com o mano Brazier Tem um squad que cai aqui na mil Já faz aquele stress Vamos lá, como é um Kametain Jogando Free Fire O gameplay não vai pra frente aí Não vai pra frente? Tu vai ver o que um homem sai fazer Toma, caralho! Deus e o mundo, buceta! Fudeu, meu irmão Fudeu, já cai numa G18 Já vai matar outra G18 Ai, não, não, não Sai, sai, sai Vai me matar no suquinho Ai, me descer no suco Dois capas, não deitei Não, não caiu! Dei dois capas nele de pistola Não! Ai, tocou, vem diabo Vem um aqui, vem um aqui diabo Duveto flanquear Caralho! Mano, caralho, para não cair aqui na clock logo esse diabo Meteu o bicho Tá! Mas tem uns três sumando Mas... Mas... Pudeu! Teba, dei bocado de jogador aqui, meu irmão Como é isso? Hum, é este ping como tá Meu Deus do céu Tá mais... É, fudeu Não vai, mano Não vai dar um caldo Arrudeia um ai Arrudeia um ai Mata ele Não quero pegar arma não Não quero pegar arma Peguei uma coisa aqui É doido, muito mirada essa internet mano Caralho Coisa, 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 coisa E aí, olha o que? 500 o ping O cara do cara tá... Toma filha da mãe Toma! Eita porra Eu tô caindo toda hora de cima aqui É? Ai mano, tu era aí tão um cu mano E aí, caralho Tô na escada Ah Bora arruxar, bora arruxar Meteu diabo nesses bichos Deixa eu ver se arrudeia aqui Arrudeia ele diabo, arrudeia ele Ai Ai não, não, não O cara tá aqui Eu tô tentando pegar uma Acho que eu derrubei um, derrubei um Derrubei um, derrubei um Tá muito bugado A coca, a coca É a coca que mata Meteu diabo no aqui Ai, eu acho que eu matei Caralho, tá muito, muito ruim Eu caí A coca aqui Me acudei, me acudei, me acudei Me acudei Me acudei por isso Se pega no capa, eu sei lá Deitei um aqui, deu um mangão Me acudei, me acudei, caralho Me acudei isso, mano, pelo amor de Deus, mano Caralho Não veio nenhum Mas credo, aparente Veio logo uma teba de poder De quantidade Já misturou Sou até menina mussa aqui Já misturou Pudrade, gente, cara Tu é doido Nunca tinha visto Quase, bora pra casa amarela Aqui, bora se trancar na casa amarela Barão Eu vou me acocar aqui Que eu não saio daqui Nem pelo diabo Já tá me dando uma palpitação Já tá me dando nervoso Que ele tá suando Toda beira da minha bunda Tá caindo Tá caindo um cara comigo Ah, filha da mãe Não, caia mais Não acredito Não, só mieca, meu Deus Olha o cara aqui Toma, filha da puta Ai, filha da puta Sai, sai Não tem arma, mano Não tem nem umas pingadas Vai tomar no cu Cadê o cara? 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 Cadê o cara aqui? Ô, cabrão O que, mano? Que ela tá com arma aqui? Que ela passa o quê? Ai, não, só mieca, não miema não Vai, vai, vai Me acorde, me acorde, pelo amor de Deus Vai Vai, me acorde Meu Deus, eu perai, eu acorde Me acorde, me acorde, rápido Bora, minha, me acorde Boa, su mano Tem kit, tem o tal do kit, eu não tenho kit Nada Tô de cruze, tô de cruze, tô de cruze Tô de espingada Tô espingada demais da escrota Tô com três balas Tô com três balas Ó, mano, su mano, visível uma visagem que o cara me enxerga Não matou ninguém, pra Deus, só mentira Vou cair pra cara, não tem ninguém aqui, ah Não tem um xarope, cara, um cara melhor aqui Dois, pra mulher de filhose, pra mulher de filhose, pra mulher de filhose Tô com um cara, lá, 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 lá Tô com um cara, lá, 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 lá Tô com um cara, lá, 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 lá Tô com um xarope Tô com um xarope Tô com uma bala de doze aqui, né Não sei, joga Ah, não, vai ficar aí Mano, me deu um tiro lá do além Só mentira, só me é, cara Ah, é, é Ah, é o cara, olha o cara Minha vez Quatro, quatro parentes Quatro parentes Dá pra dominar Vamos dominar aqui Dá pra fazer coisa que tem que fazer o roçado mais tarde Meu irmão, eu tô com um Eu tenho queimar minha roça mais tarde Quieta, que é só a tarde a minhoca Cadê, 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 cadê Olha, caiu lá na casa amarela Caiu lá na casa amarela Caiu lá na casa amarela Já bora embora, já bora Nossa, mano, só tem xarope aqui Ah, achei uma, uma, um bagulho doido aqui Quê? Olha aí Eita porra Não morre, não morre não Cadê isso, mano? Mas, mano, cadê o cara? Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Aqui atrás da casa, e atrás da casa E atrás da casa Bora, bora, bora Rodei, rodei, rodei Ah, morri, morri, morri Ai, 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 ai Ai, mano, me deixaram Sozinho, caralho Vem, vem, vem Olha essa espelha da puta Tá lá, ô, ganadinha Tá igual uma visagem Uma super parentes, os caras já estão no chão Como é isso? Botei, botei, botei Ai, peguei um arco e flecha aqui de uma palha. Sai, sai. Ai, não, não, não. Buguei. Buguei agora. Oh, meu Deus, já tem um ali. Somando um que varar aqui, ele vai levar os ousados. Ai, não. Toma. Toma. Ai, 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 ai. Fumetei um aqui. Ai, tem que entrar um outro aqui. Tô perdido, né? Tô perdido, né? Tô perdido, né? Tô perdido, né? Ah, entrou um bocado aqui comigo, não. Mano, por dedo e parente, entrou na casa comigo. Mata o cara, bom, parceiro. Acaba com ele, acaba com ele, acaba com a vida dele, esse desgraçado, esse vagabundo, esse pilantra. Minha coca, me ajuda, minha coja. Ai, não. Mas, mano, tu é doido desse jeito. Espia o outro onde tá. Sim, mano, tu vai só perder meus pontos pra isso, mano. Pelo amor de Deus. Ai, agora o cara tá vindo de bocão. Ai, credo! Boa, parente. Boa. Isso. Boa, pois. Como é isso, mano? Pô, desse jeito o senhor vai pra proibir desse jeito. Ah, mas foi o Mangovski daquele que... Credo, o cara não entendeu foi nada. Segura meus pontos, pelo amor de Deus. É doido, deve ter conto, mas tá ruim essa internet. Ô, parente. Tá jogando fino. Ai, a caramba tá posta. Ai, mano, ai, não, égua. Ai, não deixou a gente lutear. O cara ruim, tu é doido. Tão vindo do além. Mas sumiu, o cheiro não é muito. Vai explodir o telefone do Brazen. Meu Deus do céu. Tem um, mãe. Mas essa aqui tá pior que picada do terreno. Bora cair junto, bora cair junto. Rapaz, é muito a mamangala, cara. Cair em cima de uma tarde é nojenta. Não cai em cima desta arma, senão... Cai aqui. Dois capim, um. Derrubei um. O cara na minha costa. Não, não, o cara veio pela minha voz, né? Acorde, minha costa. Ah, mano, o cara veio pela minha voz, né? Eu dei um bocado de capa, nonso, mano. Vai lá, vai lá. Tá tudo miado esses bichos com Brazen aí. Ó, a anta. Pode ser que o homem vai jogar agora que não tá escrito da cliprada. Atira no barril, atira no barril, atira no barril. Barril já, mas... Me respeita. Ah, que... Acorde, acorde, acorde o vizinho lá. Cadê o ouro? Lá pra trás, lá pra trás. Atira, atira, atira. Não, nada gosta. Caralho, o cara te arrudei. Boa. O cara te arrudei, tu não faz nada, mano. Caralho. Não, não é poder mestre dele. Não, não é poder mestre. É doido. Ai, caralho. Olha aí, olha aí. Não, é pra isso que tu morreu, diabo. Pelo amor de Deus. Caralho, meus pontos. Vai embora tudo, meus pontos. Eu não vou pegar diamante nunca. Não, eu ganhei na Bradina. Ai, o senhor não acerta. O que é que foi? Morremos, morremos, morremos. Morremos, morremos. Não, não morremos muito. Não, não morremos um pouco. Mas o parente é pouca, gente. Meu Deus do céu. Não dá, não dá o que fazer. Vou cair numa arma aqui. Vou me acocar aqui que não vai ter que me pegue. O cara já tá aqui metendo o diabo em mim. Pelo amor de Deus. É muita gente. Como é que tu vai subir ponto desse jeito? Pelo amor de Deus. O cara tá tudo aqui. Olha, anta. Ai, mano, a faca dele é conto. Ah, não, não. A faca dele é com o Joaquim. Matei um ainda. Fui querer me desafiar. Pá, pô, 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 pô. Massou o parente. O homem joga muito. Ai, morreu mais um ali. Acabou a minha bala. Tô sem bala. Tô demais sem bala. Tô demais na merda. Me acorde. Pelo amor de Deus, me acorde. Me acorde, me acorde. Tem um cara aí em cima, Luscar. Tem um cara aí em cima. Lá vem um cara aí contigo, Luscar. Parente, eu já sei que eu levei dois aqui. Uh, meu Deus. Eu acho que ela tá na galinha. Vou jogar uma carabina aí pra cima. Aê, a granada. Aê, a granada. Um parente, eu tô numa situação aqui que o senhor não tá entendendo do que é a deformação no momento que eu tô. Vou ter que dar uma rodeada lá pra casa do caralho. Vamos rodear. Segure aí a situação. Rapaz, mas tu não tô rodeando pra fazer baixo, tem demais, gente. Com poder de gente, mano. Teba de poder, de quantidade de pudrade, gente. Não tem, não tem. Pudrar, pudrade, gente. Não tem. Não tem um andiroba. Não, mas tu, mas tem uns caras correndo ali pro lado até trás, já. Não, não. Tem uns caras em cima da montanha. Mestre, eu não sei o que fazer, mestre. Eu tô demais, perdido. Tem uns caras em cima da montanha lá. Tem uns caras na montanha lá em cima. Aí eu vou ter que rodear pra poder matar eles. Mestre, tem uns homens que botaram até 330. Hum, achei. Su, mano, ele tá dando uns tiros muito miguelados lá pra cima. Mestre, o homem tá aqui. Vai morrer. Boa, Su, mano. Boa, Su, mano. Isso. Boa, parente. Tem cara pra cá. Bora aqui. Vai meter o diabo. Não subiu. Ai, mano, não subiu. Ah, mano. Joga a arma. Pelo amor de Deus, mano. Não quer me ajudar. Não me acorde. Me acorde, Su, mano. Pelo amor de Deus, eu não quero me acorde. Tá vendo que o cara lá tá... Pelo amor de Deus. Pô, olha aí. Eu tô... Eu tô com medo, meu parente. Eu tô com o coca no varo lá e faz, mano. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou cair em cima de um corlete. Um carro pacete. Achei uma arma aqui. Muito medido e escrota. Parente, eu não vou chegar no ódio. Pelo amor de Deus. Ai, não. Derrubei o aqui. Os carros derrubei o aqui, mano. Mestre, eu tô até mais longe. Eu não vou chegar nessa pele ali. Derrubei, vem, 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 vem. Eu quero o chumbo, eu quero o chumbo. Mas foi uma manga que esse bicho tomou agora. Que ele nunca mais vai tomar na vida dele. Eu tenho aqui, mas eu matei. Meu Deus, tá adequado. Parente, pelo amor de Deus. Vambora, vambora. Eu tô deduzindo. Mas credo, parente. Achei uma... 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 Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, não. Gai magro, gai magro, gai magro, gai magro. Tem cara aqui em cima. Tem cara aqui em cima da casa. Tem cara aqui em cima da casa. Eu vou deixar ele a sério. Eu vou dar ele uma manga daquela da braba. Tá no canto, tá no canto lá. Tá no canto. Bora subir na X1 aqui em cima. Tchacala, poruruca. Ai, mano. Me acorde. Me acorde. Tô atrás do pedaio de gelo aqui. Me acorde, Brazier. Pelo amor de Deus. Me acorde. Já mataram. Tá aí, meu.